Olá pessoal seja muito bem-vindo nesse vídeo vou falar para você né praticamente aí é três notebooks que você deve fugir dele na realidade eu vou falar aqui alguns itens que você deve olhar assim falar assim pô meu esse notebook eu tô procurando ele literalmente tem muitos requisitos mas tem esse item aí sinceramente não tem condições eu não tenho como comprar esse notebook porque comprando alguns notebooks com algum algumas peças que eu vou mencionar aqui é literalmente você perder o seu dinheiro então seja muito bem-vindo eu sou Cláudio Pereira esse é um canal de tecnologia é muito bom ter você por aqui no vídeo de hoje nós vamos falar né de alguns notebooks que você deve fugir em 2024 literalmente tá fala isso por experiência própria já comprei alguns notebooks aqui e acabei praticamente me dando muito mal tá E aí você vai fazer um pouco lado e aí você já começa logo com nitro bem não é bem assim tá eu vou falar para você aqui é o de alguns notebooks que você não deve comprar tá e também vou dar exemplo de notebooks que você deve comprar em 2024 que é claro né aí vai te ajudar demais então é já aproveitar deixa o like aí e seja muito bem-vindo tá é como é que eu posso mencionar para você em relação alguns notebooks que você não deve comprar em 2024 bem primeiro aquele notebook que não tem conectividade que aquele notebook que você vai comprar e aí você já vai ter mais assim algumas coisas que você já deve como é que eu posso mencionar você vai comprar um notebook e aí além do notebook que você vai comprar você ainda vai ter que comprar mais acessório a mais um sb mais cabo um sb com cabo hdmi mais porta mas não sei o que quando você compra um notebook você já pensa em comprar um um notebook para você não precisar acrescentar mais nada ou só coisa simples não acrescentar é porta de cabo hdmi porta demais sei lá o que e aqui é um dos exemplos que você vai encontrar aí que tem a muitas conectividades que é o nitro 5 e tem aí eu tô já tive ele tá hoje eu tenho um outro notebook mas é ele tem várias portas de entrada aí tem USB USB-C tem várias portas hdmi ó tá vendo aqui ó o notebook hdmi 2.1 USB 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 3.2 tá USB 3.2 tá então Thunderbolt que é aquela entrada lá então é um notebook que você vai comprar e você não vai mais precisar ter mais nenhum tipo de trabalho porque ele literalmente vai aparecer com todas as opções aí para você comprar e você vai estar literalmente comprando um notebook top tá o nitro 5 tem essa possibilidade tem também a porta portabilidade tá que é um é claro é importante demais para você comprar um notebook fino para você transportar e usar em em qualquer lugar que você que você quiser esse é o item é o primeiro item que você deve ficar ligado tá dos notebooks que você não deve comprar te mostrei o nitro 5 é que é um notebook realmente fantástico bom e barato tá mas e aí qual é o segundo item que você não deve se eu olho nesse no notebook fala pô Cláudio é esse notebook aí ele tem esse problema qual é o problema que tem aí é o segundo item tá que a parte de teclado e touch aí é touchpad né é o nitro 5 ele tem essa possibilidade que tem aí a possibilidade de um teclado reto iluminado que você vai pegar aí um para poder jogar é claro né você vai ter encontrando aí um teclado reto iluminado para para jogar a qualquer hora você não vai precisar comprar mais nenhum acessório tá e aí você faz o pô tem só o nitro 5 tem um legend também tá que é um notebook também muito bom tem os teclados aí reto iluminado ou seja né não tem várias cores tá o nitro 5 mas é dá para você já é reto iluminado então você tem um notebook realmente fantástico tá então quando o notebook tiver aí como é que eu tô pensando que tá passando aí na a imagem na tela e não tá tá vamos lá deixa eu pegar aqui que eu consigo aumentar bem você tá eu acho que agora já apareceu aí tá então você é um notebook que você deve evitar notebook que não tem aí um teclado retroiluminado é claro se você que se fala assim a né Cláudio eu não me importo com isso vou colocar lá uma lanterna vou colocar um troço assim aí fica a critério mas eu particularmente depois conhecer o teclado retroiluminado é uma outra vida tá e o terceiro item que você deve fugir quando o notebook não tiver um sistema de resfriamento ou refrigeração né no caso é eficiente porque é os notebooks gamers de modo geral eles têm muito calor tá muita potência tá ligando ali com processador lá no power lá em cima placa de vídeo né então se você comprar um notebook com esses que não tem um sistema de refrigeração muito boa tá é literalmente seu notebook vai praticamente derreter essa que é a realidade não é uma coisa pode ficar muito séria tá então aí no segundo no terceiro item é notebooks que não tem bom uma boa refrigeração pula fora porque você vai ficar jogando muito tempo e o notebook vai esquentando demais vai travar vai cair potência fps enfim tá beleza qual é o outro item item também que é fundamental aí é para notebooks de modo geral é o quesito de tela né que se você puder é claro comprar um notebook aí que tem uma tela boa tá ou seja aí você vai falar assim pouco lado mas como assim uma tela boa mas pelo menos uma tela aí que tem uma quantidade de hertz significativa é acima aí é claro né de 60hz de frequência isso aí vai ajudar demais você porque você vai ter uma alta taxa de resolução e de preferência se você puder comprar é claro né um notebook com uma tela deixa eu pegar aqui é com a tela com a tela full hd é claro né se você claro se puder se não puder não tem jeito né aí não tem outra opção mas eu particularmente compraria notebooks em especial né que tem um Lenovo também aí né que tem uma tela muito boa né que tem uma tela com tem tem uma tela bacana é acima de 60 60 fps tá se é que a gente pode dizer uma taxa aí considerável dá para você jogar então notebook tem uma tela assim que não é muito boa já pula fora tá tem o Dell também G15 e tem uma tela considerável vai comprar um notebook que vai te atender as necessidades do dia a dia e com a tela muito boa boa também é uma tela full hd 120hz aí de frequência você vai conseguir atingir uma qualidade muito legal é nos seus jogos na edição de vídeo enfim em especial tá mas beleza aí a gente já foi já para o 4 quase que já até pulei aqui vamos para a quinta aí acho que não menos importante tá é e eu não vou me perder de armazenamento qual é o que que você deve fazer notebooks de modo geral que tem aí HD se possível é claro fuja de notebooks que tenha HD você vai falar e agora eu não tenho não tem outra opção aí não tem jeito tá mas de preferência compre notebook que tenha é SSD nem que ele tenha 256 GB de SSD e HD do outro lado mas pelo menos a parte do sistema para carregar ali no caso né os seus Photoshop só Premiere e dentre outras coisas alguns jogos assim ele vai carregar muito mais rápido e aí tem aqui exemplos aqui o barato tá Dell G15 pelo menos tem um ótimo custo-benefício e tem SSD deixa eu pegar aqui quantos de SSD ele tem tá é enquanto isso já deixa um like aí é tem aqui que 512 GB né de tem 512 GB e não tem também aí 256 GB tá então você vê aí que é um notebook vai atender as suas necessidades e aí se você for encontrar às vezes a pessoa fala assim Ah mas o HD tá mais barato sim realmente ele vai estar mais barato mas vai te dar muito mais dor de cabeça travando direto e dependendo de como fosse você usar muito aí praticamente meu vai para o espaço já formatei notebooks duas três vezes no mês por conta que você tinha HD tá E aí você fala assim a pouco foi para quinta e qual é a sexta opção aí e o notebooks que eu devo fugir bem se você parar para pensar notebook que tem aí quatro gigas de memória para baixo tá cara praticamente aí é muito complicado é você vai falar assim pô fica complicado para você ter notebook desse tipo porque consequentemente você vai precisar abrir a várias áreas no Photoshop para rodar alguns jogos aí não vai dar certo vai travar vai virar uma uma complicação muito grande então desse notebook você tem que fugir tem pouca memória de preferência acima de 8gb de memória RAM para trabalhar com a do Premiere After Effects né Photoshop Photoshop não mais Premiere After Effects editar vídeo em 4K provavelmente vai pisar ali acima de 16 GB né daí para mais né ou 32 GB então notebooks estão então abaixo disso já nem pega é claro né ou no caso né abaixo de 8gb não pega fugir desse notebooks aqui o Dell G15 ele tem uma boa opção aqui ó ele se eu não me engano é a quantidade de memória dele eu te pede aqui tá falhando aqui do meu Predator é 8gb de memória RAM então já dá ali a partir dali é já é o que eu acho que é o suficiente pelo menos o mínimo né 8gb tá beleza o Wacer também Nitro 5 ele vem com essa opção e a sétima opção aí para você certo modo é fugir dos notebooks quais são os notebooks que você deve fugir processadores tá aqui a gente já vai já para uma parte também que é fundamental que a é a parte de processador e notebooks com processadores é de uns e três aí que você se você puder comprar tem uns e três aí de como é que eu posso mencionar de e três de décima por ali né e tem também aí é os mais os anteriores mas assim eu aconselho vocês se possível comprar aí é notebooks gamer de modo geral com processadores aí é de como é que eu posso dizer e três né e três daí para cima você comprar abaixo de três você vai resumir comprando notebooks com processadores abaixo de três talvez você tem algum alguns problemas é claro né isso aqui eu tô falando dentro das condições nem sempre a gente tem condições de comprar lá o melhor e tal mas é são últimos gamers né no caso são notebooks que vem com processadores de 5 vem com raiz em 5 então já é um notebook sair com processadores legais então vai dar para você trabalhar inclusive bem décima primeira décima segunda o Predator aqui eu acho que vem de décima e sete décima uma primeira décima segunda enfim já dá para você trabalhar e três também tá eu pegar aqui é a gente encontra aqui o aqui do del né o delg15 né o com processadores 5 de décima terceira geração né gamer então você vê que são os processadores realmente frutos e processadores animais potente aí a uma a última opção aí que no caso seria a sétima ou oitava já nem sei mas é que você deve ficar ligado no quesito de placa de vídeo tá é são notebooks que você deve fugir é na minha na minha humilde visão é claro cada um compra aquilo que quer e que acha que é interessante que pode enfim mas na minha visão comprar notebooks né notebooks ou computadores de modo geral é com um placas de vídeo abaixo da 1650 claro tô falando aqui dentro da da do que você pode fazer né faça o melhor com aquilo que você tem que fazer como diz o Nelson Nelson o cortela lá né até me confundi aqui desculpa é o cansaço mas o cortela faça o melhor dentro das suas condições você pode usar um j5 usa o j5 tá mais aqui voltando porque para o mundo dos notebooks você é são alguns notebooks você deve fugir placa de vídeo abaixo da 1650 cara na minha visão fica muito complicado porque você não vai conseguir rodar uma grande parte dos jogos no último que vai travar vai editar um vídeo aí eu vai renderizar um vídeo em 4k ele vai demorar a eternidade a 1650 já já tá com esse problema você imagina você comprando aí notebook com placa de vídeo abaixo disso tá então fica um tanto mais complicado e por isso tem várias opções aqui as três opções que eu mostrei para você tanto o i5 aquele o i5 tanto o nitro 5 né e tanto o nitro 5 quanto os que eu mostrei aqui já vem com a placa de vídeo é ruim mas vamos lá vem com a rt-x tá da série 30 então você vai ter um notebook bom bonito né de certo modo com ótimo custo-benefício seja cara é só um notebook realmente fenomenais é pelo menos a minha visão se você quiser evitar qualquer tipo de problema não compre aí notebooks né com placa de vídeos abaixo disso então como é que eu posso mencionar para você esse aí foi a 1650 a 1650 fuja desses notebooks e aí você vai falar para o cláudio eu só tenho esse o que que eu faço aí não tem opção aí você tem que trabalhar com aquilo que você tem eu particularmente quando comprei e a primeira placa de vídeo fui a 1650 aí depois eu fui mudando né hoje eu tô com a 3070 enfim é um notebook realmente fantástico mas como eu mencionei para você fuja de notebooks né com esse nível aí de placa de vídeo abaixo disso então como é que eu posso mencionar para você esse aí foi o vídeo de hoje eu particularmente é se fosse para poder comprar evitaria comprar notebooks com essas configurações sem refrigeração né é sem processador e aí eu falei para você sem placa de vídeo mesmo enfim tá é algumas coisas você tem que evitar se possível aí eu falo isso que eu peguei também um tempo atrás aqui um trabalho para poder fazer a placa de vídeo não não suportou e fica complicado passa vexame constrangimento e não consegue entregar as coisas então eu evitaria isso beleza é isso comenta aí é quais são outros modelos de notebook que você acredita que realmente é top realmente vai atender as necessidades aí do dia a dia e ó é se você gosta de tecnologia de modo geral já aproveita eu vou deixar um vídeo aqui já aproveita e clica no próximo vídeo a gente se se inscreve no próximo vídeo beleza quem falou quem falou com o pereira a gente fala na próxima